Pronto, evento próximo do starting gate, segundo o casmurro. Vai chegando evento. E agora o El Tupo tentou empinar lá no boxe. Fazendo estripulio favorito. Tudo pronto? Atenção! Foi dada a partida para o segundo páreo do programa. Avança lá por fora, El Tupo. El Tupo tomou a ponta, vai levrando um corpo de vantagem. Lá por fora, evento, força, tenta a segunda com Rossonero aberto. Rossonero lá por fora, vai levrando cabeça, pescoço, meio corpo. Um corpo inteiro, um de luz de vantagem. Número quatro, El Tupo aparece em segundo, meio corpo, evento em terceiro. Handler aparece na quarta colocação. Maluco Beleza em quinto, Dom Casimurro vai sexto. Vão da primeira para a segunda metade da reta oposta. E Rossonero de orelha em pé, mantém a ponta, dois e três corpos. El Tupo aparece na segunda colocação. Handler vai forçando pela linha um, avança por dentro, tenta o segundo posto. Evento sobrou para quarto. Maluco Beleza em quinto, Dom Casimurro. A cabeça deste em sexto, os animais que terminaram a reta oposta, vão entrar pela grande curva. Rossonero, um corpo escasso. Handler fazendo força em segundo. Lá por fora, El Tupo aparece em terceiro. Dois corpos, evento em quarta. Em quinto, vão lutando lá por fora. O competidor, Dom Casimurro, juntamente com o Maluco Beleza. Em plena grande curva, nos últimos mil metros. Rossonero, meio corpo e vantagem. Handler lá por fora, em segundo. Dois corpos, El Tupo em terceiro. Dois corpos, evento em quarta. Um corpo e meio. O Maluco Beleza em quinto, meio corpo. Em último, vai o Dom Casimurro. Os animais vão se aproximando da reta final. E vai ponteando. Rossonero, um corpo inteiro já procurado. Handler em segundo, El Tupo. Aí se chegando mais próximo, em terceiro. Contorna uma curva de chegada. Entram pela reta final. Rossonero mantém a ponta. Mantém meio corpo e vantagem. O Handler murchou as orelhas. Avança por fora, se entortando todo. Com o Maluco Beleza e ao topo. O Maluco Beleza de golpe. Tomou a primeira colocação. Já vai sacando um corpo inteiro lá por dentro. Vai avançando e ao topo. Na luta pela segunda. E o Ponteiro é o Maluco Beleza. Pegado de canhota. Ele mantém um corpo de luz e ao topo em segundo. Handler lançado por fora. Tenta descontar na luta pela segunda. Juntamente com o Dom Casimurro e evento. E o Ponteiro é o Maluco Beleza. Em frente às tribunas especiais. Ele mantém dois, três e quatro corpos. É o topo em segundo. Firme, Maluco Beleza. Cruzam a faixa final. Dois, quatro, um e um fotochar. Entre Dom Casimurro e evento. Para a quarta colocação. Anunciamos a fácil vitória do Maluco Beleza. Que aprovou perfeitamente o aumento de distância.